Vocês terão que fazer o seguinte, não podem tocar um no outro, mas vocês terão que fazer qualquer coisa pro outro rir. O que primeiro rir, vai pagar uma bala pro outro. Entenderam? Nós vamos ver, vai ser a brincadeira, o sorriso milionário. Aquele que rir primeiro, pega a bala e dá pro outro e vai sentar. Daí vai ser substituído por outro. Quando eu falar, valendo. Pronto, olha lá. Quando eu falar, valendo. Valendo, pode fazer qualquer coisa, mas o outro rir. Valendo, vai lá. Fica em sério. Riu, olhando pro outro. Pronto. Pode pagar a bala pro outro. Paga uma bala e senta. Quem riu primeiro, paga a bala. Senta. Vem aí. Não, então comece lá. Se vocês dois, vão lá. José Matheus, senta lá com ele. Vai lá com ele. Vai lá. Vão indo, vão trocando. Até acabar as balas. Vamos ver. Fica olhando um pro outro. Pode fazer qualquer coisa. Pode mexer as mãos. Fazer, tentar fazer outro rio. Vai lá. Faz qualquer coisa. Rio, paga. Qualquer coisa. Paga a bala, velho. Paga a bala lá. Vai lá. Anda, anda José Matheus. Que ele que vai saindo fora. Faz o que quiser. Pule. Paga a bala. Não, Deus. Paga a bala, cara. Não tem. Paga a bala. Sai fora.